Esse é o meu rinco Você está assistindo Gente Carioca Esse é o meu rinco Bom, ao meu lado uma cantora que canta muito Está sempre no nosso querido restaurante Narosa, Rosângela Soares Rosângela, você grava há muito tempo? Você canta há muito tempo? Bem, minha vida na arte começou no teatro, né? O meu padrinho aqui lembrou João Damasceno, Gilu Melo, Gugu Alimecha Só que de 2007 para cá Estou nessa nova etapa Que é lançando o meu trabalho solo De cantora, compositora É um campo diferente que você está indo, né? Quer dizer, cantar é uma outra É um outro segmento da carreira Você sempre gostou de cantar? Sempre, sempre gostei Foi em frente, faz seus shows Você canta músicas suas ou de outros compositores? Sim, minhas músicas E de outros compositores também O trabalho é voltado para MPB Samba de raiz E junto com o meu repertório inédito, né? Que está nesse CD, é Galité aqui Você gosta do restaurante Narosa? Sempre lá Sim, já estou... Esse aí vai ser o quarto evento Dia 22 Só que no formato Que eu estava fazendo um trabalho acústico E agora é o Brasil Pandeiro Juntamente com o grupo Inocente Samba Show Erilane Inocente e o grupo Você tem viajado muito com a música? Sim Onde você tem ido? Minas, São Paulo Estamos correndo por aí, né? Desvagazinho A gente quer empagode, funk? Não, a gente não exige isso Não, meu trabalho No momento o estilo está sendo assim Swing, samba, né? É o que tem sido feito Só em dia nacional que eu não mando Todo cantor precisa de um empresário? O que você acha melhor? Olha, por enquanto eu estou sobrevivendo Independente Esse é o segundo CD, né? Que acabou de ser lançado, né? É Galité, né? E temos essa dificuldade, né? Então, quando você acredita no trabalho A gente vai em frente Que vão já tendo na porta E vai As portas estão se abrindo, né? Inclusive, vou fazer um novo trabalho também De produção com outros artistas Você vive da música? Olha Não vivia O trabalho, a música Era a minha terapia Porque eu sou terapeuta holística Que é o Seria o meu trabalho número um Só que agora Estou muito feliz Porque a carreira está caminhando E continuo a fazer um trabalho holístico Dividido, né? Mas bem menos Agora está assim A terapia está mais voltada para os bifes mesmo Tem que perguntar O que é terapia holística? Muita gente não sabe Olha, eu faço um trabalho De relaxamento Corpo, mente e espírito É... Shiatsu Reiki Cromoterapia É... Massoterapia Reflexologia É um trabalho para equilibrar mesmo São trabalhos calmantes Você acalma o indivíduo? Com certeza A vida estressada que a gente leva De televisão Ou qualquer carreira É muito difícil É... Muito difícil E ajuda, né? Sim O meu próprio... É... Desenvolvo esse trabalho Além de beneficiar outras pessoas E comigo mesmo, né? Tanto ser light Bem zen, né? É um trabalho individual Que você faz com a pessoa Sim Meu consultório É Copacabana, né? Eu faço trabalho individual Pode dar o telefone também Não teria nenhum problema Com certeza É... 21 9677 3731 E o fixo 2549 6592 Você vê a cura Através dessas terapias Que você tem São operacion... É... Terapias alternativas Você vê cura nisso? Com certeza Demora muito ou é mais rápido? Não É um trabalho de acordo É muito pessoal De acordo com a pessoa Tem pessoas que tem Uma resposta imediata, né? Mas tem pessoas que até Já demoram um pouquinho O bom mesmo É fazer a prevenção Eu me interesso muito Por esse tipo de terapia Porque às vezes a gente Vai num tipo de médico Que não acredita nisso Que é logo remédio Analgésico Antibiótico É... É... Remédios mesmo Você é a favor do remédio Você acha que pela terapia resolve? Olha, tem coisas Que realmente só A medicina Mas tem Os... Certos problemas Às vezes que vem do... É... Somatiza São de problemas Do corpo Que guarda E a terapia resolve Acho tão legal A gente vem entrevistar Uma cantora E a cantora tem todo O seu know-how, né? Tem o know-how De uma parte da medicina Não deixa de ser Você curar as pessoas É muito importante Não só com um canto Mas com uma terapia Isso informa Nossos espectadores Porque é uma maneira De consertar alguma coisa O seu cérebro O seu físico Não é isso? Com certeza Porque às vezes Muitas vezes A doença A pessoa mesmo que cria Então é... Então matiza, né? É, com certeza Você vai armazenando Tensões Aí de caboclo Fica dependente De remédios A gente só usa Aquelas faixinhas pretas Para dormir, né? Agora como você se cuida, né? Do equilíbrio do corpo Não consegue sair dessa De tomar esse remédio De outra vez Telefone de contar 21-967-3731 Ou 2549-6592 Olha, parabéns pelo seu trabalho Que eu acho muito interessante Nas duas fases da sua vida A terapia e como cantora Você também é gente carioca Obrigado Ah, obrigado a você Fernandinho Ah, te amo Esse é meu rindo E Perla Holtz Teve o prazer de conversar Com o nosso querido O autêntico brasileiro Michael Jackson É com você, Perla Esse é meu rindo Michael Jackson não morreu Ele está vivo Vivíssimo da Silva Tanto que ele está ao meu lado Olha que luxo Michael Jackson Em pessoa Aqui ao meu lado No Gente Carioca Eu quero saber tudo Tudo de você Michael Jackson Conta Como é que você começou A sua carreira Então Aos nove anos Lá em Recife Eu comecei fazendo Alguns passos Em casa E eu aprendi Eu vi que eu tinha Essa habilidade Que o Michael tinha Que era muito compatível Com o que o Michael tinha E eu comecei a treinar Cada vez mais Treinei quatro horas por dia Até hoje eu treino Treinei quatro horas por dia E eu vi que isso Foi crescendo E comecei a fazer O cover do Michael Jackson E fiquei conhecido Lá em Recife Como o Michael Jackson Do Recife Mas você treinava sozinho Ou você tinha alguém Que te ensinasse? Ah, na verdade Eu tinha alguém Que me ensinava Era o próprio Michael Jackson Ótimo Genial Claro É só ver o Michael Jackson É um espetáculo Mas olha Você não deixa nada De desejar E aí Conta pra gente Como é que você Continuou Depois você saiu De Recife Aí você veio pro Rio Conta pra gente Essa tua transição Então Cheguei no Rio A gente gravou um vídeo Inclusive Foi a super vídeo Que gravou Nós produzimos um vídeo No Morro Santa Marta Autorizado pelos moradores Que se chama They Dut What About Us Esse vídeo Ele é uma réplica Do videoclipe Quando o Michael Veio aqui em 95 E a gente fez o clipe O clipe tá um sucesso agora Ele tá estourando no Brasil E se Deus quiser A gente tá aí E fiquei conhecido Como o Michael Jackson Do Brasil Quer dizer Que de Michael Jackson De Recife Virou Michael Jackson Do Brasil E quem sabe Michael Jackson Internacional Então eu quero saber O seguinte Quais são os seus planos O que você pensa Fazer daqui pra diante Se você tem algum Algum show Alguma coisa Quer deixar algum contato Pra gente Fala um pouquinho Claro A gente Estamos com alguns planos De viajar Pra o Canadá Temos uma amiga nossa Que tem uma agência De publicidade lá De artista do Brasil Que vai daqui pra lá E o meu contato Pra show É minha empresária É código 19 814 9565 Então Michael Jackson Só pra eu ver Esse figurino lindo Todo brilhoso Ao meu lado Já estou emocionada Então eu quero falar Pra vocês pessoal Que o Michael Jackson Tá vivo Vivo mesmo Aqui ao meu lado Olha que maravilha Muito obrigado Pela sua entrevista Fica com Deus E muito sucesso Pra você Igualmente Pela Rolts Pro Gente Carioca Valeu pessoal E assim Chegamos ao final Não chorem Semana que vem tem mais Cida Moraes sai toda noite Tá cheia de olheiras Não dorme mais gente Ela sai pra gravar E trazer coisas boas pra vocês Eu durmo mais cedo É mais tutino Então sabe Qualquer horário Nós estamos lá No canal 14 da NET Meia noite Quinta um programa inédito E depois Vários horários Domingo 4h30 9h da noite Tira de lá Chega de lá Vem ver a gente um pouco Tira de lá Pois é gente Semana que vem tem mais Mas queremos a partir de hoje Homenagear cantoras vivas Elas merecem também Ela é a nossa sapoti A nossa querida Ângela Maria Canta como ninguém É uma senhora cantora Ela é a nossa broda É a nossa samba Ela é a raiz Ângela Maria O final é seu Você é gente carioca Viva o amor 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 Vamos lá Já sabe qual é Venha de onde vier Chega de onde chegar Aquele amor Encontrará a sirena De beijos e de amor Em uma Itá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super Vídeo Locradora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Elvis Elves Madonna Assim juntas ao vivo e a cores Super Vídeo Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017